E aí galera, eu sou o Emi e hoje eu trago pra vocês um vídeo sobre Pokémon GO, que finalmente saiu a última atualização. E tem algumas coisas interessantes, principalmente pra gente. Olha só, o jogo está em português. Lembre-se de estar em alerta a todo momento, preste atenção à sua volta. Agora o jogo está disponível em português. Pelo que eu entendi, ele utiliza o idioma do seu smartphone, porque nem tem como mudar isso, ele já vai direto em português. Então se o seu smartphone estiver em português do Brasil, provavelmente ele já reconhece automaticamente e tal. Não entre em propriedade privada enquanto joga Pokémon GO. Ok, obrigado pela dica. Bom, então vamos ver como está a tradução. Itens. Poção, Remédio em Spray, Superpoção, Hiperpoção, Poção Máxima, Reviver. Máximo Reviver, podia ser Reviver Máximo, né? Está bem traduzido pelo Google, ao pé da letra, né? Sei lá. Pokébola, Outra Bola, Modo Atrair, Frutas, Frutas, Frutakashi, olha aí, Frutakashi. Câmara, Encubadão de Ovo, Pedra do Rei, Reventimento Metálico, Melhora. Tem uma família de Pokémons que, se eu não me engano, está em português no jogo original. Aqui no caso, é... Ah, ok, eles deixaram em inglês mesmo, que é o Bubasaur. Seria Bubasauro, Ivysauro e Venossauro, mas eles manteram aí o nome em inglês, o que é ótimo, né? Sendo bem sincero, não tem nenhum tipo de problema ali, dá pra ver peso, altura, o tipo. Bubasaur pode ser visto tirando uma soneca ao sol. A semente nas suas costas cresce progressivamente à medida que absorve os raios solares. Vamos ver o que temos mais aqui. Parece que eles mudaram também o sistema de medalhas, né, ele deve mostrar agora certinho quanto falta pro próximo nível. Olha só, faltam só 4 de tipo lutador. Mas não mudou nada, na verdade. O que que mudou? Ah, entendi, quando você abriu o sistema de medalhas antigamente, já começava mais ou menos aqui, se eu não me engano, no tipo bronze. Aí você tinha que clicar na última aba pra conseguir ver, mas agora abre direto na última aba, basicamente. Então, nem mudou muita coisa. Inclusive, ó, eu já tenho até pra evoluir, eu acho que eu consigo fazer a medalha de ouro aí na, na de lutador. É, interessante. Agora vamos ver também os pokémons. O que que mudou aqui? Vamos ver. Dragão voador. Não, eles mudaram o nome dos ataques também. Nossa, sobra do dragão e puço do dragão. Eu não conheço os ataques em português. De nenhum pokémon, o Gerardo ficou com mordida e mastigada. Que seria Bite e Crunch. Nossa, evaporam. Revolver d'água, que seria o Water Gun. E jato d'água, que seria o Hydro Pump. Nossa, eu vou ter que basicamente reaprender os ataques novamente. Deixa eu ver aqui nos ovos se tem alguma alteração. Caminho para Chogart Show, véi. Só isso mesmo. Ah, aqui também tem mais, ó. Data de encontro, favorito. Número de Pokédex, PS. Que é pontos de vida, pontos de saúde. Provavelmente, PS é pontos de saúde. Por nome ou pontos de combate. Que seria o CP, que virou PC agora. Além dessas modificações que foram as documentadas. Sempre tem coisas a mais que o pessoal descobre nos códigos. Quando eles baixam a versão para Android APK. As pessoas conseguem, de alguma maneira, abrir o arquivo. Fazer o que é chamado de Data Mine. Lá tem algumas coisas interessantes. Uma delas é o sistema de Memory Pools. Que, pelo que eu entendi, é um sistema de gerenciamento de memória. Eles também adicionaram uma outra coisa que eu achei bem interessante. Que é um atributo do ginásio chamado Max Semi Pokémon at Fort. Que significa o máximo do mesmo Pokémon na Fortaleza. Ou no ginásio. Isso dá a entender que nós poderíamos ter apenas um Pokémon de cada tipo no ginásio. Ou seja, nós vamos ter ali um Dragonite apenas. Isso significa que vai ter, por exemplo. Provavelmente, um Dragonite, um Taranitar, uma Blissey, um Gyarados, um Pump, um Espeon. E daí pra baixo, depende. Pode ser Golem. Ah não, tem o Raidon também, né? Aí vai ser Golem, Alakazam, Machamp, Snorlax. Que são os que batem 2.800 pra cima, mais ou menos. Então, no futuro a gente vai entender melhor o que é isso. Muita gente também está especulando que essa variável do mesmo Pokémon no ginásio se refere aos lendários. Então você teria apenas um Pokémon lendário por ginásio. Mas, enfim, ainda a gente não sabe dizer se são apenas para os lendários ou se são para todos os Pokémons. E também o sistema de Push Notification. Isso é bem interessante porque parece que eles estão utilizando até o Google Cloud Messenger. Né? Pra enviar mensagens em tempo real aí no seu smartphone. Então, mesmo se você estiver com o jogo fechado, você provavelmente vai receber alguma coisa do tipo... Olha, o seu Pokémon foi derrubado de tal ginásio. Esse tipo de coisa. A única coisa nessa atualização que vai fazer bastante diferença pra gente, primeiro, é que o jogo está em português. E segundo, é esse tal de gerenciamento de memória. Bom, pra finalizar o vídeo, deixa eu mostrar aqui quais são os meus Pokémons 100%. Eu consegui alguns novos. 100% vocês sabem, né? Eles têm os IVs 100%. Então, a chance é de uma... No Pokémon GO, se não me engano, a chance é de uma em 4192. Ah... Peraí que tem que encontrar aqui. Aqui, achei. Minha Bidrill 100%. Ah, vamos ver. Aproveitar, deixa eu ver aqui. A fala do líder, né? Vamos ver. Quer que eu examine o seu 100%? Que é o nome do Pokémon? Bom, em geral, o seu 100% parece que pode enfrentar os melhores. Seria o The Best of Them. PS seria o HP aqui, né? Então, seus pontos de saúde é sua melhor qualidade. Seu ataque também está ótimo. Sua defesa também está ótimo. Seria ótimo ali no caso, né? Feminino. Seus dados são os melhores que já vi, sem dúvidas. Seu 100% é um pouco pequeno para sua espécie, não acha? É o que acho, até mais. Ah, interessante. Então, eu tenho o Mab Drill. Foi o meu primeiro. Eu tenho o Stendurance 100%. 5 mil do Stardust. Então, eu já vi o level bem alto. 100%. Eu tenho esse Widow, que foi o último que eu peguei. Então, eu vou ter duas B-Drills 100%. Eu tenho esse Granbull, que é a evolução do Snubbull. Nossa, os ataques. Rosnado e Jogo Duro. É, vai ser difícil me acostumar. Eu também tenho essa Clefable Level 1. 100%. Não sei se é sorte ou seu azar, né? Zen Headbutt e... Deisling Gleam é o nome do ataque. Bom, então é isso. Muito obrigado por terem assistido. Se você quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Rumble Bando na descrição do vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. E não percam os próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.